Levanta a mão crua Eu deixo o pé rastar Mantenha na cintura Quero ver você dançar Todo mundo vai cantando O coração acelerando Dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar Quando o monte conquistar O samba do Brasil É tropical Eu deixo o pé rastrante E quando o sol raiar Eu deixo de marketing A alegria vai chegar A alegria vai chegar E o medo Eu deixo o pé rastrante Eu deixo de fazer Eu deixo de fazer Eu deixo de fazer E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.